O termo Guardiões da Agrobiodiversidade foi criado no Brasil durante uma conferência da ONU sobre meio ambiente, realizada no Rio de Janeiro em 1992. Esses guardiões são pessoas que se dedicam a manter a riqueza de espécies de vegetais no campo ou em bancos e casas de sementes. Conheça mais sobre esse trabalho no quadro Janela Rural. O Brasil é um país mundialmente reconhecido pela riqueza de seus recursos naturais e pela imensa diversidade de espécies vegetais e animais. No entanto, toda essa riqueza pode ser perdida se não for conservada. A perda do patrimônio genético das espécies também afeta os valores culturais e históricos de comunidades tradicionais, quilombolas e povos indígenas. Para evitar que isso aconteça, muitas pessoas estão conservando a rica variedade alimentar de suas comunidades em bancos ou casas de sementes. Como forma de reconhecer esse importante trabalho, foi criada a figura do Guardião da Agrobiodiversidade. Assim como nós temos nos bancos de germoplasma ex-cito, que são os bancos que nós temos muito na Embrapa, tem o banco de milho, tem o banco de arroz, tem o banco de curcubitáceas. Nós temos os curadores, que são os guardiões, aquelas pessoas responsáveis para cuidar, para manter, para multiplicar as sementes dos bancos ex-cito. Assim também existem os guardiões nas comunidades. Então são aquelas pessoas que guardam as suas próprias sementes, de diferentes espécies, variedades, e que são de importância, tem alguma importância para aquela comunidade e aquelas pessoas. Segundo a pesquisadora, o conceito de guardião da agrobiodiversidade tem origem no Brasil, durante a realização da Eco 92. A convenção dessa reunião, que tinha membros, pessoas de diferentes países, foi feita a Convenção da Diversidade Biológica. Esse foi o primeiro documento a nível internacional, mundial, que reconhece e valoriza os guardiões da agrobiodiversidade, a conservação em cito, que é feita nos locais de origem, e a conservação ao farmo também. Então foi a partir da Convenção da Diversidade Biológica, um produto, um documento derivado da Rio 92, que teve início a essa valorização e reconhecimento dos guardiões da agrobiodiversidade. Não demorou muito e logo a Embrapa passou a ter um papel bastante importante nesse processo. O primeiro contato da Embrapa aconteceu quando um grupo de indígenas, que tinham perdido suas sementes tradicionais de milho, buscaram as câmaras da Embrapa, recursos genéticos e biotecnologia, querendo resgatar uma semente de milho muito tradicional para aquele povo. Depois, eles ficaram tão animados, né, isso aconteceu em 1994, que eles começaram a fazer reunião dentro da aldeia e falaram assim, nós não vamos perder mais a nossa semente tradicional. Trata-se do povo craô e eles ficaram muito felizes e começaram a realizar as suas feiras de semente no ano de 1997. Foi a primeira feira que aconteceu, feira de troca de sementes no Brasil. As feiras para trocas de sementes são espaços importantes para a conservação dos recursos genéticos. Em 2018, Fortaleza sediou a segunda edição da Feira Nacional dos Guardiões da Agrobiodiversidade. O evento teve como objetivo valorizar os trabalhos de conservação dos diversos agricultores espalhados pelo Brasil. Durante a feira, os guardiões puderam apresentar e comercializar materiais genéticos e produtos de suas regiões. Palestras e debates também fizeram parte da programação. A feira tem essa finalidade de unir a sociedade urrubana com o povo do campo e mostrar a importância da preservação dos recursos genéticos na produção de alimentos, de um alimento com qualidade para a sociedade como um todo. Nessa troca, os guardiões aprendem e ensinam. Não se trata, porém, de um saber pelo saber, mas de uma sabedoria que está vinculada à própria preservação da vida em seu sentido mais amplo. É como diz a música dos guardiões, a semente dá vida ao guardião e o guardião, ele protege a vida da semente. Há uma relação muito estreita, muito permanente entre o guardião e a semente. E agora que a gente já sabe da importância da conservação dos recursos genéticos, vamos conhecer algumas dessas pessoas que contribuem para manter viva a nossa agrobiodiversidade no campo. Realizada em Fortaleza, a segunda-feira dos guardiões da agrobiodiversidade contou com cerca de 50 expositores de todo o Brasil. São pessoas que vieram mostrar a riqueza dos materiais genéticos de onde vivem, além de aproveitar a oportunidade para fazer bons negócios. Vindo da Bahia, o senhor Francisco Teixeira apresenta alguns feijões que trouxe de sua terra. Esse aqui é um feijão, ele é um feijão branco, ele tem tudo na propriedade da aula. Feijão branco, né? Temos aqui, ó, esse é um feijão procurado, é o cinquentinha, esse feijão aqui. Esse aqui é o feijão, chama-se arrebenta panela, ele é um feijão que é mais procurado. Aqui é o feijão carioca, o que mais? O mais que a turma fica encantada é esse aqui, ó. É o baixo roxa. Com origem nos povos africanos, a cultura banto também esteve representada na feira. Bem, a gente trabalha com produtos que são ligados ao nosso povo. Então, a gente trouxe o obi, a noz de cola, que é um fruto que, além de ser utilizado dentro da nossa comunidade, é também um produto que você pode se alimentar dele, ele fortalece a sua imunidade, aumenta plaquetas, ele dá mais potência, vitalidade. De Minas Gerais, a agricultora Maria Lúcia faz um bom apanhado da rica variedade das espécies vegetais presentes nas roças brasileiras. E eu tenho de sementes que eu guardo, né? Sou guardiã de sementes também. Aqui são andu, que são espécies de andu, mas tem variedades aqui, que é um feijão de vara, né? Muito saboroso para fazer farofa dele, principalmente quando está verde, é muito saboroso. É uma cultura nossa comer o andu. Tem também aqui favas, né? Tem algumas variedades de favas. Também uma espécie de feijão trepador, né? Que sobe em outras plantas e que era muito usado antigamente e até hoje também a gente ainda cultiva e se alimenta com ele. Então, substitui o feijão. Tem o óleo do pequi também, que é uma fruta do cerrado nosso lá também, que eu faço em casa também. Trabalho plantando e guardando semente de milhos, né? De algumas mucunas são sementes adubadeira. São plantas forrageiras também que fixam nitrogênio no solo para melhorar os solos que estão fracos, áreas que estão mais degradadas. Também tem o baru, que é uma semente, uma planta nativa do cerrado. Não é da nossa região, mas eu consegui plantar e já está produzindo bem lá. Aqui são espécies nativas, semente de gonçalo, de ipê preto, né? Conhecido também como bucho de boi. E por último, eu vou falar aqui do feijão espada, que é apenas dois anos que eu estou trabalhando com essa semente. Recebi de uma pessoa lá de São Paulo. E a gente já encontrou vídeos na internet de que faz pratos saborosos com a vagem dele quando está nova. E também é planta adubadeira também. E esses milhos, que já tradicionalmente a gente guardava semente de milhos, mas esse preto e esse vermelho foi com a ajuda de um guardião de semente da cidade de Porteirinha, é uma cidade vizinha nossa também, que já tem um bom tempo que a gente está produzindo e tem uma casa de semente que nós guardamos essas variedades de milho também. O bioma caatinga, característico da região nordeste, não poderia deixar de faltar nessa exposição. Eu sou Robson Rodrigues, eu vim do município de Uauá, Bahia, e representando a Associação dos Guardiões da Caatinga, eu trouxe as sementes nativas do meu bioma caatinga, trouxe as sementes criolas, que a gente produz para comer e se alimentar. Trouxe também a cachaça de umbu, que a gente produz lá com a fruta nativa da região. Nós temos um cactário também, né? Esse cactário produz espécies nativas e exóticas. As exóticas a gente traz para fazer comercialização e gerar renda lá. E também alguns materiais ligados ao bioma, ao que a gente pesquisa, ao que a gente defende. Israelita Reis, do povo Saterê Mauê, trouxe a experiência do resgate da cultura de seus ancestrais para a feira. Então a gente está resgatando, hoje em dia o nosso projeto já está, as mulheres já estão levando, já estão plantando, levando as crianças para a roça, para plantar, já estão começando a mudar o paladar. Porque eles não queriam mais comer a comida nossa, já queriam comer só a comida de fora. Então hoje, não, hoje já está voltando de novo como era antigamente. Produzir, conservar, preservar. Os guardiões representam o presente, o passado e o futuro da nossa rica agrobiodiversidade. Legenda Adriana Zanotto